Ufa! Finalmente Fogo e Sangue em House of Dragons. O nome desse episódio foi A Dança dos Dragões. Bora falar um pouco sobre esse quarto episódio. Já começamos o episódio com mais um sonho do Daemon, onde mostra ele entrando na sala do Trono de Ferro e encontrando com Rhaenyra jovem sentada no trono. Rhaenyra diz a Daemon em Alto Valeriano que ele sempre quis destruí-la, porque Viserys a amava mais e Daemon furioso corta sua cabeça. E Rhaenyra diz a Daemon que era tudo o que ele sempre quis, acordando em seguida. Aí tivemos um encontro entre Oscar Turley e Daemon, onde Daemon recomenda que Oscar Turley mate seu próprio avô, para que ele possa herdar Corrie Hill e exercer sua liderança sobre seus vassalos. Em seguida temos um encontro entre Rhaenyra e Aren, depois de descobrir que ele foi quem salvou o Serpente Marinha da Morte. Rhaenyra questiona Corrie o porquê ele não tinha dito a ela quem o tinha salvado. Rhaenyra sabe que Aren é um bastardo de sua casa, e ele não tem culpa nenhuma disso, e que ele deveria ser honrado e não escondido. Aren e seu irmão Adam serão legitimados mais à frente, como os herdeiros de Drift Marca. Em seguida temos Alicent recebendo o Grand Meister com um chá, que ela pediu para ele fazer, para uma criada, mas na verdade o chá era para ela, que está grávida de San Criston Cole. Esse chá é conhecido como Chá da Lua, que serve para evitar a gravidez. Na primeira temporada, o rei Viserys deu esse mesmo chá para a Rhaenyra, depois de Rhaenyra fugir com o Daemon. Aí temos o conselho da Rhaenyra questionando mais uma vez a sua ausência e a falta de atitude durante a guerra. E Rhaenys tem que assumir o papel de liderança mais uma vez, porém dessa vez também questionada pelo próprio conselho. O do porquê eles deveriam escutá-la, afinal ela é igual a eles e que não tinha poder algum e que Rhaenyra não a tinha anomeado como sua mão. E depois temos a cena de Criston Cole vencendo uma batalha contra a casa Darkly, de Val do Caso, executando o Lorde e aumentando seu exército. Cole que iria para Rhaenyra recebe um corvo de Aemond e acaba mudando sua rota para Pouso das Gralhas. Onde vemos em seguida no Conselho dos Verdes, que foi um plano arquitetado por Aemond para atrair a atenção dos negros. Deixando o rei Aegon Putasso por não estar participando ativamente da guerra e com seu próprio conselho, elogiando Aemond e Cole. Deixando o Aemond Putasso por não estar participando ativamente da guerra e com seu próprio conselho, elogiando Aemond e Criston Cole. Aemond sai furioso do seu conselho para seu quarto, encontrando com Alice. E ela pergunta para ele o motivo dele estar com raiva e ele diz que seu conselho não o escuta, tomando uma baita comida de rabo de Alice, que só o incentivou a agir sem pensar nas consequências. Criston Cole chega em Pouso das Gralhas e decide levar o plano à frente e ficar exposto aos Dragões dos Negros, já que ele conta com Aemond escondido na floresta com Veiga. Em seguida temos Rhaenyra chegando de Kingsland no meio do caos em seu conselho. Apressionando para tomar uma atitude sobre os avanços de Cole nas terras da rainha. Durante o conselho é dito que Cole sabe que os negros não tem um exército por terra, que era óbvio que ele queria que os negros mandassem os dragões. Isso ficou nítido, que era óbvio que era uma armadilha, e mesmo assim com um Lord experiente em guerras como Lord Corys, que não suspeitou de nada. Isso é tão pequeno, mas acaba empobrecendo a narrativa da série e seus personagens. E sim, Rhaenyra deveria enviar dragão, mas não apenas um. E como nenhum aliado dos negros viu um dragão enorme como a Veiga sobrevoar a região, pode ser porque é normal os dragões sobrevoarem aquela região, porém o exército dos verdes estavam ali. Então era meio óbvio que aquele dragão não era dos verdes, bastava um homem para enviar um corvo. E agora vamos falar sobre o fim do episódio, que foi excelente, mas não foi brilhante. A dança dos dragões deixou um pouco a desejar nos efeitos visuais, mas tivemos grandes momentos. A Veiga na floresta foi demais e o Weymond se negando a voar para ajudar o Aegon foi foda. O Aegon e o Dreamfire, coitados, tomaram um pau da Rhaenys e da Mileys. A cena do Dreamfire caindo do céu sangrando é muito foda. O sangue dos dragões são quentes igual água fervendo. A treta só fica boa quando o Weymond aparece com aquela besta gigantesca. Chega a ser lenta para subir e depois da humilhação que o Aegon fez com o Weymond passar no bordel no último episódio, ele tacou fogo sem dó no Aegon e na Rhaenys. O Weymond deve ter pensado, ah se meu irmão o rei morrer, eu viro o rei, então eu só tenho a ganhar. E tome Dracarys. E a Rhaenys tinha que morrer ali, ela não fugiria. O personagem sempre foi coerente do início ao fim, sempre demonstrou força e não seria diferente agora. Lutou ferozmente, chegando a derrubar a Veiga. A única queixa mesmo são os efeitos visuais dela caindo que ficou bem ruim, mas tirando isso foi muito bom. E a última cena do episódio onde Criston Cole vai até o corpo do Aegon caído na floresta com o Dreamfire e encontra o Weymond empunhando sua espada foi absurda de linda. A fotografia daquela imagem é espetacular. E assim acaba o episódio. Você acha que o Weymond iria matar seu próprio irmão se o Criston Cole não aparecesse? Mas afinal, o que significa esses sonhos e alucinações do Daemon durante esses últimos episódios? Esses sonhos do Daemon nos mostram todos os seus sentimentos reprimidos. No primeiro sonho, ele sonha com Rhaenyra costurando a cabeça de Jhaerys, o filho do rei Aegon, que foi assassinado por sangue e queijo por ordem de Daemon, que a princípio mandou matar Aemon. Mas os assassinos encontraram primeiro o jovem príncipe. Daemon se sente arrependido. No segundo sonho, na árvore coração, quando Alice aparece e diz a ele que ele morrerá ali, Daemon sente medo da morte. Já no terceiro sonho, onde ele corta a cabeça de Rhaenyra, Daemon sente inveja de Rhaenyra, porque seu irmão Viserys a escolheu como sua sucessora. No quarto sonho, quando ele sonha com Aemon nos corredores, Daemon se sente ameaçado por Aemon. E no quinto sonho, que na verdade é uma alucinação, Daemon vê sua ex-esposa Laena, que morreu grávida de seu filho, porque o Meistre não conseguiu fazer o parto. Então Daemon teria que escolher entre Laena e a criança. Então Laena decidiu poupar a decisão de Daemon. Laena vai até o seu dragão na época Veiga e acaba morrendo queimada, com seu bebê em sua barriga. Daemon se sente culpado pela morte de Laena. Mas e aí, você curtiu esse quarto episódio de House of the Dragon? Não esqueça de se inscrever no canal e deixar um like. Se inscreva no canal.